É claro que a gente trabalha para ganhar, então quando eu disser que fez um bom primeiro tempo não quer dizer que eu esteja satisfeito, mas jogamos bem no primeiro tempo buscando o gol. Tivemos essas mudanças, igual você falou, trouxemos o Carol para trás para ajudar a propor o jogo de uma forma melhor, acho que ela saiu bem, ganhamos ali a Ilana, que tem uma boa ultrapassagem, tem um bom passe, experiência, Natália defensivamente bem, acho que podia ser um pouco melhor ali no ataque, mas se deu bem com a Bruna, Flávia é uma menina de muito talento, vocês vão conhecê-la, ela tem apenas 17 anos, acredito que ela fará parte da nova geração da Seleção Brasileira Sub-20, então a gente tem que ter um pouco de paciência, logo logo ela encaixa o seu melhor futebol, ela vai despontar e lá na frente, contando com o Dani, sua experiência, Seleção Brasileira, Joyce e a Duda já estavam no clube. Então assim, as mudanças que nós fizemos, achamos necessárias, contratar e acredito que lá no Rio a gente consiga o melhor futebol. A gente tem que aprender a lidar quando o adversário não nos dá espaço e a gente tem que aprender a lidar com a questão emocional. O gol não foi saindo, o gol não vai saindo e aí a gente foi se perdendo. Se você olhar o padrão do jogo, do nosso modelo, ele foi se desarranjando com o passar do tempo, não ia fazendo gol e fica evidente quando a gente erra um gol. Você olha para a atleta, a forma que o time reage e você sabe que você está se sentindo pressionado a fazer gol ou não. Então eu vejo que esse segundo tempo foi isso, a gente precisa ter essa tranquilidade, controlar a parte emocional para a gente continuar mantendo um bom jogo do primeiro ao segundo tempo. O perfil dela no dia a dia, quem está lá no trabalho, vivendo com a gente, convivendo ali o grupo, sabe da personalidade que ela tem, da presença, da liderança e principalmente ali no dia a dia comigo. Ela é uma pessoa muito próxima, tiver que falar, ela fala, não está nem aí para o que é, ela pensa sempre no grupo, então a escolha foi por isso, no dia a dia. Tirei a Duda, eu precisava dar mais movimentação, tinha Duda e Joyce para tirar, vamos dizer assim, lá da frente, acreditava na bola parada da Flávia, que bate muito bem, então não ia tirar de jeito nenhum. E aí eu optei pela Duda, acreditando na Joyce, conheço ela de bom tempo, sei da experiência dela, de Aldax, Vitória, então precisava fazer isso e é isso, só por isso, tinha Joyce e Duda para trocar, jurei a Duda. Não, a gente já estava imaginando que viria um time fechado, do meio campo para trás, a gente já esperava isso, então eu falei para elas duas palavras, que elas tivessem humildade e paciência, e não tivemos paciência, a gente tem que aprender a ter paciência para girar o jogo, de um lado para o outro, até o adversário abrir e conseguir dar os passes, mas não conseguimos. Ah, então, eu vejo um time que vai brigar pela vaga, sabe? A gente precisava desse jogo, para ter esse parâmetro que você está querendo me dizer, e assim, eu vi coisas boas, eu vi que Carol é capaz de jogar lá atrás, para me ajudar na saída de bola, vi que eu tenho uma Milena muito voluntariosa, brigando na última linha e que incomoda, vi uma Gabi que está entrando em forma, porque, talvez vocês não saibam, ela ficou um tempo afastada por ter lesionado, ela lesionou no Grêmio, veio, e aí ela estava com alguns déficits de força, de resistência, então ela teve que trabalhar 15 dias afastada, por conta, então ela precisa desse tempo, mas vejo com bons olhos o Gabi, esse time vem muito forte, sinceramente, mas a gente tem que provar isso domingo lá no Rio, mostrar essa alma do Atlético, que acho que a gente precisa um pouquinho mais. Quem não é da casa, que trabalha todo dia, quem não é do clube, que não tem o nosso crachazinho, às vezes acha que o clube não está fazendo nada pela gente, e não é. Nós temos um departamento de fisiologia com o professor Eduardo Pimenta, do qual a gente monitora todos os treinos ali, com o GPS, falando isso, no masculino é muito normal, né, comum, qualquer clube, mas no feminino não é. Se vocês pensarem na entrevista que a Emily dá quando ela sai do Santos, ela demonstra que não é normal, e no Atlético tem. Nós temos também, com o professor Eduardo Pimenta, parte da fisiologia lá, termografia, a gente sabe tudo o que está acontecendo com as meninas. Então, assim, jogar no Independência é só mais um passo que o clube demonstra, que gosta desse futebol feminino, e esse futebol feminino tem que começar a dar resultado para a gente fortalecer ainda mais, e ainda mais com o vínculo com o nosso torcedor, e é isso que a gente se cobra no dia a dia lá. Mas essa importância aqui, entre aspas, para a gente é normal, porque o clube está nos dando muito valor, isso não é nada loucura, é sério. É sério, a gente tem muita coisa boa lá, que às vezes vocês não sabem, e até falei internamente, que às vezes a gente tem que mostrar um pouquinho mais para vocês entenderem que tem muita coisa boa lá. Não, na verdade é porque, como o Vila marcou do meio para trás, ele acaba avançando, né, nós ficamos com a bola a maior parte do tempo, e aí é, você acaba abrindo as laterais para poder circular melhor e tentar quebrar a defesa do adversário, mas isso vai variar de jogo para jogo, né. Às vezes o adversário vai te marcar lá em cima, você vai ter dificuldade de subir as laterais, aí você vai ter que atrair por dentro para sair jogando. Eu queria que você falasse sobre a questão... As lesões acontecem muito devido à falta de lastro, né. Essas meninas começam a jogar futebol já com profissionais. Isso é um problema nacional, não é problema do Atlético. Você vê que em uma semana a Calhau lesionou o ligamento, a Letícia na seleção brasileira, a Brenna no Santos, tem mais uma, se eu não me engano, a Cotrim no São Paulo. Né? Então, aí. Eu falo, acredito que seja por falta de base. Claro que tem esse tipo de lesões no masculino, claro. Mas quando você tem uma falta de trabalho de base, você vai ter um atleta menos coordenado, atleta menos coordenado, vai ter mais chances de lesionar. Então, assim, acontece. No nosso caso aqui, aconteceu, mas elas já estão voltando, estão recuperando. E é sempre bom contar com todo mundo. Você falou no caso de Guedes e de Isadora, né. Você está falando sobre as lesões? O Galdo, ele vai em busca de um outro jogador do mercado? Não. Não, não, não vamos, não. Vamos manter o que está aqui e vamos trabalhar e eu tenho que ter soluções. Especial, né? Não sei se... No futebol feminino, ninguém nunca fez isso, né? Passar pelos três em tão pouco tempo. Espero que essa minha passagem termine com título, que aí é mais um dado positivo de conseguir um título em cada time grande aqui de Minas. Andressa até me xingou hoje, né? Falou que estava com a boca muito suja. Mas, dá da próxima vez aí que esse vírus deixa abrir o estádio e ninguém possa me ouvir ali. Vocês olhem só para as meninas, fica mais fácil. Poxa, então, é o dia a dia, né? Nós temos um trabalho tanto comigo quanto com o Cassiano. O Cassiano faz um trabalho com elas, tanto em campo, assim, quanto as dinâmicas ali nos auditórios. E tudo precisa de tempo. Eu não estou aqui para pedir para o Atlético me dar tempo, mas, principalmente, parte emocional precisa de muito tempo. Uma pessoa que, igual o Flávio, vem ali com 17 anos, ela aprende a jogar futebol de uma certa forma, se relaciona, se emociona de uma certa forma, às vezes é errada. E aí, às vezes, a gente vai achar que um mês e meio vai mudar um comportamento. Não, a gente precisa de um tempo. Acho que, taticamente, essas coisas eu consigo em menos tempo. Emocionalmente, a gente vai levar mais tempo. Mas tudo tem um trabalho. E tem o coach ali, tem comigo, tem no dia a dia com todo mundo. Esse trabalho tem sido feito. Nós não vamos deixar para fazer quando estiver num momento ruim, numa crise, não. A gente já tem feito isso desde o primeiro dia que eu cheguei no Atlético. Pode falar também sobre a dispensa da Gisele. Tá bom, então vamos lá. A dispensa da Estéia e da Gisele, que fique claro, que não foi o clube. Muitas vezes as pessoas postaram lá, colocando, nossa, o Atlético é desorganizado. Não, eu pedi a dispensa. A diretoria aceitou. Disse, então, se assume. Então, eu estou aqui assumindo. Quando vocês postarem lá, escreverem, não bata no Atlético, pode bater em mim. Se a escolha é certa ou errada, é culpa do Hoffman e Tulli. O que eu escolhi? O que acontece? Tem alguns critérios que, às vezes, vocês não sabem. E que acontece em todo time feminino. Critério, por exemplo, ela mora em BH ou não é de BH? Isso é um critério. Tem em todo lugar. Tem na América também, tem no Cruzeiro também. Isso faz parte. Então, assim, esse foi um critério. Eu preferi trocar a Gisele pela Tati. E acredito que eu escolhi bem. Não que a Gisele seja uma má jogadora, mas a experiência da Tati acho que vai nos ajudar aí. E a Gisele já está indo para a Ucrânia, né? Seguindo a vida dela. E tomara que ela tenha muito sucesso. Mas a vida é feita de escolhas. Tchau. Valeu, gente. Galo, galo. Galo, galo.